Navalha e colher Era um sábado de tarde, um dia quente de primavera e o plantão estava calmo. Eu estava na recepção do posto. O técnico do necrotério estava no alojamento e outro técnico que não estava de plantão apareceu no posto para assinar um documento. Perto do meio dia, o legista saiu para almoçar. 15 minutos depois, entrou um rapaz que tinha por volta de 20 anos, muito embriagado, com um grande curativo no rosto que cobria boa parte da lateral esquerda. Ele veio para fazer exame de lesões corporais e imediatamente liguei para o legista que respondeu que estava terminando de almoçar e já retornaria para o posto. Informei ao cidadão que em breve ele seria atendido e pedi que aguardasse sentado nas cadeiras que estavam à disposição na recepção do posto. Pessoas embriagadas podem ser imprevisíveis, podem estar em estado narcoléptico, assim como podem tornar-se agressivas. Cinco minutos depois, ele se levantou e voltou a falar comigo, perguntando se ia demorar muito. Eu informei que o legista já ia lhe atender e pedi que aguardasse mais um pouco. Ele retornou para o assento contrariado e começou a discursar, dizendo que já estava ali há quase uma hora, que era um absurdo esse serviço prestado, etc. Um dos técnicos ouviu as queixas e resolveu tentar acalmar a situação conversando com o cidadão. Inicialmente, o técnico sentou ao lado dele, mas o bafo de bebida alcoólica era tão grande que ele teve que pular dois assentos para poder continuar conversando. Logo, o cidadão começou a contar a história do que lhe havia acontecido. Diz que sua irmã havia lhe passado uma navalha no rosto durante uma discussão. O técnico comentou, O pessoal da tua casa não gosta muito de ti. Eles até gostam. Se não gostassem, já tinham me matado mesmo. Logo, depois o legista chegou e o indivíduo foi examinado e liberado. Posteriormente, veio uma mulher para fazer exame de lesões corporais e tentativa de estupro. Reconheci o sobrenome e vi que ela era irmã do periciado com as lesões no rosto. O que aconteceu era que ele havia tentado estuprar a irmã e ela, para se vingar, cortou-lhe o rosto com uma navalha. Em outra ocasião, um homem, em torno de 50 anos, veio no posto fazer exame de lesão corporal. Não precisava um diploma em medicina para saber que ele havia apanhado muito. Equimose palpebral à esquerda e escoriações ungueais nas bochechas e nos braços eram algumas das lesões possíveis de visualizar. O exame médico revelou diversas outras escoriações no corpo. Ao sair, ele parou na minha frente e perguntou, — Já apanhou de mulher? — Não, respondi. — Eu, sim. Virou-se e foi embora.